Cara, a boca gorda! O que eu sou bem com essa história toda foi ele? Quero falar com bandeirantes, com ninguém na... A fofinha Dani Russo! Fofinha, tá maluca, mulher? Um caral, grossa pra cacete! Esse é o momento que eu vou receber bastantes likes, porque a Dani tem bastante fãs, né? E eu tô fazendo aqui o que é um programa de críticas, então eu não ia na boa, a Dani é um prato cheio, né? Ela tem bastante conteúdo pra gente poder fazer algumas observações, mas quando eu assisti o programa esse do Pânico, a entrevista com a Dani, que, ó, na minha humilde opinião, foi a pior entrevista que eu já assisti naquele programa, que eu assisto semanalmente, né? Aqueles entrevistos ali durante uma hora, uma pessoa. Inclusive, foi tão ruim que conseguiu ser pior que a minha entrevista lá, né? Evandro Berleschi, autor do livro Eu Odeio Ouro! A minha foi no século passado, foi horrível, né? Mas a da Dani... Primeiramente, eu não vou fazer nenhuma observação sobre o jeito que a Dani fala, porque ela fala como se fosse o patrão da boca. O linguajar dela, o jeito dela falar, parece um vendedor de DVD pirata da Cracolândia. Mas eu nem quero comentar sobre isso, porque provavelmente é proposital. Ah, mas não tem como eu não comentar do figuriano da moça. Cara, quando ela chegou no programa, os caras deviam estar pensando assim, pô, vai vir uma gostosa, né? Há controvérsias. Vai vir uma gata aí, né? Hum, tá. A louca veio com um moletom, cara. Um moletom bagaceiro, um moletom branco, grande, assim, um correntão de ouro, assim. Parece que ela passou pelo figurinista do Cacete Planeta. Medonho, medonho. Parece que saiu de casa assim, ó. Eu não posso ficar traente. Bom, se essa era a ideia, conseguiu. A maluca passou o programa inteiro metendo água. A água, a água, pareceu um camelo. O churrasco tava salgado. Ou, de repente, ela tomou um êxtase. Pode até ser, porque ela achou que aquela cadeira era uma rave. O bicho não parava quieto. Aliás, a Dani Russo deu um novo sentido à expressão do bicho carpinteiro. A mulher tava com bicho carpinteiro. E o que é um bicho carpinteiro? O que é um bicho carpinteiro? Um pica-pau, lida com madeira, um castor... É bicho no corpo inteiro. Solitária. Mas quem sou eu pra falar do estilo ou beleza da mina? Eu que tô gordo, feio pra caralho, pareço uma jibóia vietnamita da Groenland comendo repolho com a Suzana Vieira com o mal de parques. Eles apertaram ela pra falar sobre as tretas dos youtubers. Mas aí é o seguinte, ela não quis falar nada, não quis citar nomes, coisa e tal. E aí, deixou meio que entender ali que a treta no mundo dos funkeiros é muito pior. E ela é uma funkeira. Além de youtuber, ela é funkeira do grupo do Kondzilla. Lembra do Kondzilla? Maravilhosa, né? Então, ela é uma funkeira da lista dele. E ela quis dizer que no mundo do funk, a treta é muito pior e não quis falar sobre o assunto. Dando, ele deixou ali um medo velado no ar. Dá uma olhada. Eu não sei se vocês se ligaram, mas ela deu a entender que o funk é patrocinado por uma galera muito gente boa, certo? Que ela não quis nem comentar. E como eu não quero amanhecer pegando fogo no meio de uns pneus, eu também não vou mais continuar nesse assunto. E vamos mudando de assunto rápido. Quando perguntaram se ela estava namorando, ela falou que estava namorando um youtuber. Perguntaram o nome dele. Ela não quis falar o nome do rapaz pra não divulgar, não promover o canal dele. A única vantagem que um ser humano pode ter em namorar um youtuber é exatamente pra se promover em cima do canal dela, da divulgação dela. Então, tipo, coitado desse cara. O que acontece é que a Dani faz parte de um grupo, que um grupo faz parte de uma agência e a agência controla tudo. Tudo que eles falam. Eles não podem promover mais nada. Eles não podem falar o nome de outras pessoas. Eles não podem promover outras pessoas. Eles não podem promover produtos. Nada. Tudo é pago pela agência. Tudo a agência que autoriza. Se você quiser falar desse lápis aqui, não pode falar desse lápis. Não pode falar dessa caneta. Não pode falar de paçoca, de mandolati, de urubu, de tenta de cavalo, de tipo de lobisomem. Não pode falar porra nenhuma. E certamente o rapaz, o namorado, ficou muito triste. Porque deve ter perdido a oportunidade de conseguir muitos inscritos ali naquele momento. Então, infelizmente, só lamento o cara que eu não sei o nome. No único momento da entrevista, que ela foi questionada pelo único assunto sério que houve ali durante aquele tempo. Que foi sobre política. Ela respondeu o seguinte. Fala sobre política do seu canal. Não, não sei nem quem é o presidente do Brasil. Boa. Então ela não sabe quem está administrando essa porra desse país. Não que isso seja uma informação importante para a vida de alguém. Mas, tipo, ela não sabe quem é o presidente. Com quase 7 milhões de inscritos, cantando funk e falando igual o Zé Pequeno. Nós temos aí a Dani Russo ensinando muita coisa boa para os jovens desse Brasil velho de Deus. Ah, temos aí uma boa representante do que é a geração Conde Zilã. Esquece, Dani Russo. Para que serve a Amanda? Essa menina chata que fica aí no canto, que ninguém gosta, que só fala merda. Para que serve? Eu acho que o programa tinha que deixar claro assim, quem está comendo? Claro, ninguém ia estar comendo tudo esse tempo. Não, não é sexo. Não é sexo. É filha de alguém. Filha de quem? A gente tinha que saber que... Filha de quem? Vai para o inferno. Uma dica pessoal do Pânico aí, trazer o louco de refri. Ele faz parte do grupo da Dani, o louco de refri. Esse cara aí realmente vai fazer a diferença na entrevista. Esse cara vai ser engraçado. Eu tive o prazer de entrevistar esse louco que deu um peito durante a entrevista. Isso sim, eu entrevistado de respeito. Cara, que peito durante a entrevista. Você é sagitariano? Essa história de signo? Não, eu sou de touro. Mano, só vou ler um negócio aqui. Pera um pouquinho. Ah, agora sim. Eu vou dizer aqui. Eu curto o que você está fazendo. Estou cagando para signo, mano. Ah, ótimo. Louco de refri, eu quero ele aí. Tá? Fechou todas. Até a semana que vem. Everything else is hack. Mas eu quero cagar. Tube. Roxo de boca, coitado.